Neste sábado, você vai curtir o som da excelente banda inglesa Fabric of Reality Project, onde você vai viajar aqui na sua Space Prog Rock, programa base progressiva, uma viagem sonora ao universo mágico do Prog Rock, pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri